Olá pessoal, com o dia das crianças chegando, a gente trouxe para vocês uma opção bem bacana para estar presenteando. As barracas são um item que a gente vende muito aqui na loja. E esse modelo, principalmente por ele ser um modelo bem prático para estar levando para diversos lugares, para passeios e também por ser um modelo muito prático para montar e desmontar. Assim ela fica montada, pode utilizar ela. Atrás ela tem uma telinha, se for levar para algum lugar e for botar crianças pequenas, não tem problema nessa questão de ter mosquitos, enfim. E aí para desmontar ela, é só deitar ela, fecha um ladinho, fecha o outro, coloca as abas dela para dentro. Pega nas duas pontas e torce ela. E é só guardar. Pronto para o próximo passeio. Além do outro modelo da barraca, a gente também tem esse outro modelinho que é o modelo cabana. A diferença dele é que ele é de tecido e ele tem madeira nas pontas. Você coloca o tapetinho, coloca as madeiras dentro do tecido e ele vira essa cabaninha. Tchau.